E aí, aqui quem fala é Afoncílio e hoje a gente continua aqui nossa série de Batman Arkham City, o detonado e a gente vai fazer as charadas do metrô hoje. E no último a gente fez os troféus e antes de começar, queria só lembrar vocês que ainda tem a enquete lá na fanpage do canal para vocês escolherem qual será o próximo detonado. Quem não votou ainda, por favor, vote lá. E se você não curtiu ainda a fanpage, também curta lá para você receber as notícias do canal, beleza? Então vamos lá, a gente vai entrar no metrô e o primeiro, primeira charada, a gente vai entrar nessa parte aqui que é o metrô, por este buraco aqui que estou marcando. Vou entrar para mostrar onde é e por onde entra. Vamos lá então. Descendo, beleza? Aqui que entra, então a gente vai seguir reto no corredor, virar à direita. E ali na frente, a gente tem já de cara, a gente vai achar ali já uma charada. Colocar a visão de detetive, ali na frente a gente tem um chão falso, embaixo a gente tem aquela ponte, a gente passa por ela também. E aqui a gente vai usar só o gel explosivo. Explodir aqui. E aqui a gente tem na parede umas fotos do crocodilo aí. E é só pegar uma distância e já era. Próxima charada, então. A próxima fica lá naquela parte maior, onde tem uns capangas lá. E fica no canto aí na parede. Na parte de baixo, não na parte de cima, mas na parte do nível do metrô. Beleza? E fica ali no canto, é essa... Esse banner aí. Na praia. Beleza? Próxima charada. Continuando ali. No mapa, a gente tem aqui do lado... No canto dessa parede também, a gente tem aqui o tanque do titã. E aqui outro banner. Como aquele. Qualquer coisa que seja diferente no mapa, pode saber que é uma charada. Que diferencia no mapa. E o próximo, então, tá seguindo esse corredor aí. O de baixo. No metrô. A gente tem este metrô aqui que dá pra entrar. Ali na frente, a gente continua ali. Mas a gente vai descer aqui. E a gente vai usar a visão de detetive. E aqui, a gente tem o ponto de interrogação aqui, pra gente sincronizar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos sincronizar, então. Opa. Para baixo. E... Já era. Próxima charada. Fica na última parte lá. Do metrô. Na parte de baixo, no nível que a gente veio. Ali a gente tem um metrô. Atrás de onde a gente veio. E aqui no canto. A gente tem mais um banner aqui. E esse é o último. São cinco charadas aqui no metrô. Beleza? Então é isso, galera. Se você gostou, clique em gostei. Favorite. Se você não conheceu o canal e conheceu agora, se inscreva para receber os próximos detonados. E não se esqueça de votar lá na fanpage para o próximo detonado. O que tá ganhando lá é o Assassin's Creed 1. Até agora. Então a gente precisa do seu voto para escolher o próximo detonado. E também tem uma enquete para o próximo episódio. Depois das charadas e troféus do Batman também. Beleza? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí. Então é isso, galera. Até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!